E aí Idiota! Bem-vindo ao Atlantis! Tira! Mas o nosso começo no início da história é um idiota, ok? Ninguém precisa saber o que aconteceu Essa fase tem uma hora que você tem que fazer metade, voltar tudo e fazer a outra fase. E a gente não vai fazer isso, tem que ir embora direção. Claro que a gente não vai fazer isso. Você não percebeu que estamos pegando 100%? Tirava deu não. Tipo aquela chale que a gente não deixou pra trás. Eu vou por onde tem vida. E ai é o caminho mais difícil. Sai que você poderia ter pegado a vida e ter voltado. É o caminho mais difícil? Sei lá! Tem caminho mais difícil? Não sei. O que importa que os dois a gente vai morrer. Os dois a gente vai morrer. Os dois a gente vai morrer. Essa fase parece mais de boa. Não te espera chegar lá na frente, vamos cair no ar e vamos morrer. Obrigado pela minha frente. Esse caminho que eu to indo na direita, né? Aham. Eu acho que ele. Tem que botar. Não acredito. Pô! É da... Pô! Ou seja... Metade do seu macuaco foi... Não! Metade do seu macuaco foi... Metade do meu macuaco foi... E ai o putoão já vai estar apertado ou o que? Eu não sou bom no jogo aqui, tem que se esconder não. Melhor ir lá conferir. Eu não sou bom no jogo aqui, tem que se esconder não. Eu não sou bom em nenhum tipo de jogo. Nem eu. Tô junto contigo. É. Não. Tá lendo, né? Ué. Muito bom. Ele tá morto. Eu deveria? É. Pode ir embora. Desafegou. O necessário. Olhando pro cenário não, meu filho. Vai embora. Não estou olhando pro cenário. Eu buguei no buraco. Ninguém... Ninguém... Até agora. É AGORA! Eu nem sabia que dava o pular direto. Tá bom. Agora eu sigo em frente, né? E olho para o lado. O jogo realmente esperava que eu não fosse voltar pra pegar aquela vida. Sim. Olha lá. Trinta e uma vida. Estamos indo bem. Ah não! Por quê? Por quê? Eu não posso prestar atenção no jogo. Estamos indo bem. Por quê? Como é que não é preciso você falar em câmera lenta? É só... Eu não gosto. É só cortar algo pra ele. Eu não gosto. Deixa eu botar em câmera lenta, né? Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Eu tinha morrido. O que é isso? Vai tentar... O quê? Aquele bicho... Você tentou. Eu ia falar. Vou tentar não ser afobado. A primeira coisa que eu faço é pular sem ver o que tem na minha frente. Ah, ele tava ali o tempo torto. Cara! Você viu o Crash muito perto da câmera? Olha a afobação. Fia mole, tá? Ali. Relaxa. 28 vidas. Isso é moíro. Esses vídeos foram mais úteis do que eu antes da gente escolher. Como é que eu passo isso? Não. Pula um pouquinho pro lado. Viu? Como eu fiz aqui? Esse é o mostrabilidade. E esse barulho de sorte de alguém inspirado? Sei lá, de algum desenho animado. Não vai dizer que não é. Eu espero que tenha Patolino nesse desenho animado. Relaxa. Aqui é o... Rodrigo, bom jogador que tá jogando agora. Patolino. Obrigado. Tirar toda a minha autoconfiança. Que é o Patolino. Viu? Viu, Nilo? Você nem pulou. Eu pulei. Mas o Crash fazeiro vai mostrar a habilidade. Esse jogo não tem aquele negócio de quando você morre muito você ganha um aracoaco de graça não, né? E a gente reclamou que o Crash é muito fácil e a gente reclamou que é muito fácil. É muito difícil. Quando você morre muito, você ganha um aracoaco de graça não, né? Sem morrer bêbado. Pode colocar bêbado, né, Patolino? O nome do vídeo vai ser jogado com Patolino. Muito bom que a gente fala. Qual vai ser o nome do vídeo no vídeo? Ué. Patolino. Agora a gente discutindo qual vai ser os vídeos que eu saio na próxima semana. Em outro episódio, eu não lembro o quê. Era... Sarker Roblox. Minigame. Opa, opa, isso é spoiler. Eu não sei. Eu não sei de nada favorito. É muito louco que a gente já mostrou que os vídeos nem saem na ordem certa. Não sei. Ninguém me mudou. Isso é verdade, a gente já está enxerada. Nesse vídeo. Como? O choque já estava em você. Eu não vou entrar nesse vídeo. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. 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 Tá um pente é o nome de Patorino. Isso é muito bom. Muito rápido isso. Só morre. Cama. Ai, ai. Muito bom. Saca de Deus. Deu sem virar pro... E a gente nunca pula em cima dele. Sei lá. Mas a gente não rodar em cima dele. Patorino vai. Pula. Se a gente conseguir fazer aquela parte ali, a parte dele tá ali na atrás. Eu nem morri pelo negócio, eu morri por causa do choque que tava passando. É, passou de na pantera. Pelo choque de cultura lindo. Choque de cultura. Para então da minha piada. Vem lá. Só o povo pensa da hora em cima, nem pulou agora. Tá bom, volta pro cima. Meu deus, cadê o checkpoint? Eu tô alfobado. Cadê o checkpoint? Vai te chamar antes de me ouvir, eu tô confundindo. Você bateu em alguma coisa? Tem uma caixa de novo? Chega pra caixa de novo. Glória, glória, aleluia. Eu não sabia que era mais grande. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Essa é uma caixa de novo. Glória, glória, glória. Glória, glória, aleluia. Glória, aleluia, aleluia. Deve ser uma espécie de ar ali. É mais difícil falar um R do que um R. Glória, glória, aleluia. É mais difícil falar um R do que um R. Ai, ai. Traduza. Sala do gerador. Pra que tão difícil, Duda? Ai meu deus, olha aquela coisa linda. Tá olhando pra gente. Ele tá numa cadeira de... Qual é aquela cadeira que ele acha? Cadeira de bagunço, que as vovó ficam balançando. Não, não. Cadeira de bagunço. A vovó fica balançando. Eu balanço pra aquilo de boa. Se me trazerem uma cadeira de bagunço, eu fico nela mais tempo que eu quero pra mim. Pessoal. Eu quebrei a cadeira de bagunço da minha vovó. Ela não bateu. De beijo. Acabou o jogo. Parabéns. É um negocinoso. Claro que vai. Você tá vendo? Só vai. Não, não, não... Posso ir pro lado? Sei lá. O que você tá fazendo aí? Acho que eu diria que vai seguir na volta. Isso cai! Isso cai! Volta. Pergunta as vidas. Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. São pescadronilos. Pescador. Pescador. É. Você não tem comentário, né? Não, não foda com ela. Eu parquei direto por causa disso. Pescador. Pescador. Ah, é. Não, não, não. Não, não, não. Você colocou um comentário? Não, não. Pra mim, todo cenário que tinha atrás foi realmente explodido, morto e... Sério, efeitos sonor de criança é uma coisa muito boa de seu ouvir. Não, não, é. De nada que eu disse, ok? Pô, eu vou ter que passar nesse bordo. Senão eu vou passar pra você. Tá bom que... É verdade, tá gente? Você precisa ir embora. O último save é lá atrás. Aham. Mas a gente não vai. A gente não vai dar game road. Eu não vou mais pra cá. Tá, mas eu tenho que fechar o jogo uma hora, sabe? É verdade. Não morre, ok? Tá duro, estou brincando. Bônus, round. Que round isso eu peguei. Turma do bônus. Só meia porcentagem. 43, não é? 43, não é? 48, não é? 48, já que ele não tá pegando nada. 48. Nem a chave. Poxa. Só do restato eu poderia ter pegado uma. Que pena, não? Eu salvei? Não salvei? Salvou. Não apareceu aquela carinha do Flash? Com um monte de coisa do lado. E não aparece. Só aparece porque você dá uma... Qualquer coisa eu pego e faço ordem na internet. Isso aí é uma coisa que eu me falo. Vamos ver? Desse cachone. Aí volta para o Márcio Filipe. Para e bolo já. Para e bolo já. Para e bolo já. Para e bolo já. É ele que era o que eu queria. Não, agora já era. Todos os barulhos do jogo na minha cabeça são feitos pela boca do Jack. Para e bolo já. Ele é rápido então, né? Para e a bolo já. Para e bolo já. Para e bolo já, bolo já. Para e bolo já. Não, agora já era. Para e bolo já. Vai ver igual ao Crash É muito bom que até você sei que é ele Não, dá pra sair Tá ouvindo? Não, mas eu já ouvi isso aqui Tomei, há muito tempo Bannabar é muito legal Bannabar é muito legal É muito rápido Bannabar é muito legal Bannabar é muito legal O que? O que? A morte Bannabar é muito legal Bannabar é muito legal Bannabar é muito legal Para de tentar Não sei de imitar a falha Vambora Sério Aquele é Eu morreu não trocutado Nem morreu caindo Bannabar é muito legal O Cortex ele Ele tá o que? Ele tá observando a câmera? Sei lá Acho que aquilo era uma gravação Que mesma coisa Que mesma coisa que Tipo Tem uma câmera Tem uma câmera Tem uma câmera Tem uma tv que mostra quem tá vendo as câmeras Naquele momento É mesmo? Muito sério Cheio de espinha na cara Não vai Eu deixei que esse ia cair Não vai Nosso barulho ficou profundo Tem uma câmera Como o Crash conseguiu fazer isso? Ele não sabe eu acho Ele tem... O Digio não mata nada Glória a Deus Glória a glória Ui Não, mas Bannabar Se mata Cala a boca Ah, o negócio me desce Ah, quase E agora Agora é o Pinstripe O cara da Metralhadora Metralhadora Fugiu, olha lá Pá, pá, pá No próximo episódio da XIX Tchau